Oh, Yeshua Eu necessito sentir Tua presença em mim Em mim Eu necessito sentir Tua presença aqui Em mim Poderoso, grandioso O meu prazer é estar perto de Ti Está perto de Ti Poderoso, majestoso O meu prazer é estar perto de Ti Está perto de Ti Homem Pentecostes Aviva Tua noiva Homem Pentecostes Aviva Tua igreja Homem Pentecostes Vem Vem Toma o Teu lugar Homem Pentecostes Aviva Tua noiva Homem Pentecostes Vem 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 Toma o Teu lugar Espírito de Deus Amado da minha alma Vem 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 Pentecostes Vem Vem Eu sinto Deus aqui Ele se move em mim E Sua presença é real Eu sinto Deus aqui Ele se move em mim E Sua presença é real Eu sinto Deus aqui Ele se move em mim E Sua presença é real Eu sinto Deus aqui Ele se move em mim E Sua presença é real Ela é real É real É real Eu sinto Sua presença é nosso meio É real É real Eu sei Eu sei que Ele se move em mim Eu sei É real Então Vem e toma o Teu lugar Espírito de Deus Amado na minha mão Eu sei por mais em Ti Então Vem e toma o Teu lugar Espírito de Deus Amado na minha mão Amado na minha mão Eu sei por mais em Ti Então Então Vem e toma o Teu lugar Espírito de Deus Amado na minha mão Amado na minha mão Eu sinto Deus aqui E Ele se move em mim E Sua presença é real Amado na minha mão 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 Legenda Adriana Zanotto